E saleta de Jardim, é canto meu coração! Fábio Rodney, jogou ali pro Flávio Carioca, deixou pro Sapeia, batida, cruzada! Tadinho, vem pra lança, levantamento é feito, quem é que sai? A gente que saiu, foi o narrador, já deu o suco nela. Ganou, ganhou, vem o América, Adriano Pardal, tem a chance, puxou, pé na esquerda, deixou pro Sapeia, batiu! Tá com o Drizinha, chocado nesse momento, jogou na frente pro Flávio Carioca, vai pro Danilo, vem o América, cruzamento pro Flávio Carioca, tem a chance, deu uma vida! Mecão, Adriano Pardal, bolinho do corte, puxou pra perna esquerda, puxou pra perna direita, vai, o cruzamento, Dani! Aqui no meio, lá, vai o Pardal, o chute de longe! Regalava pra direita, Adriano Pardal, o Sapeia já apareceu, recebeu na área, o Sapeia tocou, e o chute deu! Tem a chance que tu arremate o Rodney, em cima da defesa, vai socrando pro Sapeia, atirou, com o Drizinha! Tadinho, foi o Jardim pra cobrança, derrotamento feito na área, tira o bullet! Flávio Carioca, invadiu, puxou pra esquerda, mais uma vez, puxou novamente, deixou pro Pardal! Ficando com o Douglas, Dulic mais uma vez, afasta, e mudou o Flávio Carioca pra correr, ganhou na velocidade, Flávio Carioca! O homem aconteceu, expulso o zagueiro da equipe do Belo Jardim! O cacho teve a linha, levantamento feito aqui, só! Ô, o lugar, o dava, 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 o dava! E o Flávio Sabura, a pele era! E o Flávio Sabura, o dava, o dava, o dava, o dava, o dava, o dava! E o Flávio Sabura, o dava, 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 o dava!